A primeira coisa é o que significa Súria e Makara. Quando é que começa isso? 14 de janeiro. Até quando vai isso? 12 de fevereiro. Súria e Makara faz com que a gente tenha mais propósito, mais inspiração em buscar coisas relacionadas ao trabalho. Coisas mais relacionadas a algum efeito grande na existência. Isso não significa que você, nem eu, vão estar necessariamente fazendo isso. Isso significa que é um momento propício para o planeta fazer isso. Para os humanos no planeta mais especificamente. Certo? Então, nesse sentido, a gente vai olhar esse mapa como se a gente estivesse num escritório onde a principal coisa orca-rólica ali está rolando. E todos os karmas relacionados a grandes projetos, projetos Guinness Book, estão com mais facilidade de sair, digamos assim, do armário karma. Ok? Tranquilo até aqui? Até agora está fácil. Bom, então nesse período, Súria vai estar em estado neutro. O regente dele, que é Saturno, Shani, ele está se sentindo, digamos assim, suficientemente bem para que o síndico não esteja enchendo o saco dele. Ok? Então, Súria e Shani são inimigos. Súria é o regente aristocrata, Shani é o democrata. E nesse momento, eles conseguem fazer um acordo. No geral, é um momento relativamente razoável para empreender projetos. Ok? Porém, a gente vai ver que Súria vai cruzar o eixo do Raho Keto. Isso é sempre um momento tempo. Mas a gente já vai chegar lá. O regente de Súria, Shani, Saturno, está se sentindo bem e amigo. Isso é uma grande bênção para 2018. Anota aí. Shani está de bem com a vida. Anota. Shani está de bem com a vida. Porque sempre vai, quando der problema, a gente vai falar mas o Shani está de bem com a vida, então, no geral, vai se passar bem. Ok? Ano passado. Oi? Ele vai estar onde? Ele está em um sagitário. Ok? E pela distância de Shani de Júpiter, isso vai dar de bem com a vida. No geral, essa é uma coisa que só acontece relativamente quando o Shani está ou em sagitário ou em peixe. Então, Shani está num lugar relativamente bom. E o síndico está amigo dele. Então, o Shani é meio que quem parametriza todo o mapa de todo mundo. Ele é quem põe limite em tudo. E nesse ano, as coisas vão estar menos chatas. Ok? As apurrinhações vão tender a ser menos. Não quer dizer necessariamente que no teu mapa isso vai acontecer. Mas, no geral, isso vai estar acontecendo. E, no geral, as pessoas vão ficar menos pessimistas com a vida. Ok? Até 2017. Então, isso é uma outra coisa. O Guru, que é o regente, é o síndico de Shani, vai estar relativamente de boa. E daqui a pouco ele vai começar a ficar de mau humor. Isso vai ser uma coisa ruim. Lá para março, abril ou qualquer coisa assim. Mas, no início do ano, no geral, vai começar com um tom otimista. Porque Súria está bem. Porque o síndico de Súria está bem. E porque o síndico de Súria está bem. Isso, no geral, faz com que as propostas sejam aprovadas no Congresso Carme. Ok? Até aqui? Bom, e, principalmente, a gente tem o nosso amigo, Shukra. Shukra está aqui junto de Shani. Ó, Shukra está junto de Súria, no regente. Isso significa que as pessoas vão estar tentando imprimir dons artísticos. Porque Shukra é o regente, o patrono das artes. Ok? Então, esse é o momento. Que, no geral, vai ter uma tentativa de exposição de novos astros. Vai ser o momento onde as pessoas vão estar tentando lançar novos projetos e novos astros. Mas, como, nosso amigo, esse símbolo daqui, ó, estrelinha, significa que ele está queimado. Queimado, no geral. Significa que você tenta, mas não consegue. Ok? Então, você aí que é uma pessoa que conhece de outros. Chega uma pessoa do teu lado e fala, nossa, vamos lançar aquele projeto novo? Aí você fala, nossa, que ideia ótima. Aí você lembra que Shukra está queimando. E você toma um segundo pensamento em relação a isso. Considere um pouco melhor se é o momento adequado ou não. Ok? Mas esse momento vai ser umas... As pessoas vão estar meio que eufóricas no início de 2018. Porque elas estão há muito tempo deprimidas, em um certo sentido. E muita coisa que está para acontecer vai ter, digamos assim, mais vontade para acontecer. Ok? Tranquilo até aqui? No dia 31 do 1 rola um eclipse. Um eclipse lunar. O eclipse solar rola um pouco antes, mas o eclipse solar não vai ser relevante. O eclipse lunar, dia 31 do 1. Marca, atenção, o período aonde o Surya sai da minhoca. A minhoca vai de Raho até Keto. A ordem natural do zodíaco seria isso daqui, certo? Todo mundo está vendo? Só que Raho e Keto é o contrário. Tá? Então Raho, Keto, é de câncer, gêmeos, touro, não sei o que, capricórnio. Ok? Raho, Keto é essa minhoca aqui. Ok? Sempre que o Surya sai da minhoca, isso vai acontecer dia 31, mais ou menos. A vida é sobre esta vida. Sempre que o Surya volta para a minhoca, a vida é do passado, mais intensamente. Ele vai voltar. Não. Dia 31 do 1, ele vai sair da minhoca. Sai. E o minhoca, como assim? A minhoca é Raho Keto. Ok? Então, basicamente, a ideia é o seguinte. Esses caras, eles são uma grande minhoca. Ah, desculpa. Eu falei errado. Aqui, eu estou olhando invertido. O Raho, ele está andando de câncer para gêmeos. Então, o corpo dele está aqui. Seria bom eu ter desenhado isso. Mas, o Surya vai sair da minhoca porque ele vai passar para fora. O Surya está aqui. Ele está andando para fora da minhoca. Ok? Então, esse é o corpo do Raho Keto. O Raho Keto está andando assim, no sentido horário. Ok? Então, ele vai passar seis meses fora da minhoca. Que anota isso, é o que você precisa de fato saber. É um bom momento para você viver a tua vida hoje. Sem que a tua vida do passado e sem que as suas vidas do passado estejam em cima de você. Basicamente, a gente tem seis meses do ano que a gente vive para essa vida. E seis meses do ano que a gente vive as vidas do passado. Quando o Surya está fora da minhoca, a gente vive esta vida. Quando o Surya está dentro da minhoca, a gente, no geral, é capturado pelas vidas do passado. Como um todo. Ok? O período que dá esse aí em 2021? Vai lá em 28 do 7, que ele volta para dentro da minhoca. Começa quando? 31 do 1. Ok? Grosso modo. Ok? Então, o que vocês precisam saber é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. São períodos fora da minhoca. Isso significa que se tem muitas coisas que parecem que tem de vidas do passado, que você não consegue resolver, nesse período, você tem uma chance de viver a tua vida para você. Fora desse período, você provavelmente não vai conseguir viver essa vida para você, porque as minhascares no câncer do passado vão ser mais fortes do que você, no geral. Entendido? Bom, o recado dá. Vamos adiante. Só que, esse processo, isso teria que ler um pouco da época de Sagitário. Como esse período é um período muito intenso, o Urarro está em câncer, e o Keto está em Capricórnio, respectivamente, Carca e Macara. Esse é um período onde muitos processos emocionais de Carca vão estar sendo jogados no ventilador para fazer com que aquilo seja resolvido até o dia 31 do 1. Então, se tem problema de relacionamento com fulano, ciclano, deutrano, etc, e você sente que era bom você resolver isso para acabar com a sua vida, faça isso até o dia 31 do 1, porque isso tem uma grande chance de funcionar. Depois disso, essa questão vai afundar e só vai sair lá em agosto, pelo menos via de régua. Então, o mote desse período é limpeza de relações. Até 31 do 1, se você quiser focar em coisas que estão mal resolvidas do passado, que estão, digamos assim, te apunhando e que estão sem solução, ou você parte para cima, ou você espera a gosto, ok? Porque logo depois do 31 do 1, o sura sai da minhoca. Vai ficar difícil resolver essas relações kármicas mais intensas. Está certo? Ok? Está todo mundo no bote? Bom, então, lançar muitos projetos agora não é muito bom, principalmente até o dia 31 do 1. Até o dia 31 do 1, o foco é mais casa, lavar a roupa suja. E depois do dia 31 do 1, meio que viver para essa vez. E depois do dia 31 do 1. Transcrição e Legendas Pedro Negri